O presidente da Volkswagen, caminhões e ônibus, Antônio Roberto Cortez, recebeu na Alerje a medalha Tiradentes, a homenagem mais importante do Legislativo Fluminense. A solenidade aconteceu no plenário Barbosa Lima Sobrinho, na sede histórica da Alerje. Há 45 anos atuando no setor automotivo, Cortez está a 25 no comando da empresa, que se estabeleceu em Resende, no sul fluminense, na década de 1990. O autor da homenagem, deputado Tandie Vieira, falou sobre a importância da chegada da Volkswagen ao município, que levou desenvolvimento econômico para a região. Foi um visionário que desbravou uma região que era majoritariamente agropecuária, levando para lá uma grande indústria como a Volkswagen há quase 30 anos. E foi a primeira de outras tantas que seguiram esse caminho, então hoje a gente considera que ele foi realmente um pioneiro que abriu a porta para esse crescimento que é a nossa região toda. O prefeito de Resende também ressaltou o crescimento da região após a instalação da empresa, que hoje gera cerca de 6 mil empregos diretos e indiretos no município. É uma empresa que realmente nos enche de orgulho. Ver os caminhões produzidos em Resende, em todo o Brasil e em várias partes do mundo, realmente é de dar muito orgulho e mostra como a economia de Resende é grande. Antônio Roberto Cortez é economista e participou ativamente da escolha da cidade de Resende para sediar a Volkswagen em caminhões e ônibus. Os motivos, segundo ele, foram a qualidade da mão de obra e a localização do município. Hoje, Cortez aponta como o maior desafio da empresa a transição para veículos movidos a combustíveis sustentáveis e destaca a importância da parceria constante com o poder público. A procura por combustíveis alternativos ao diesel, no nosso caso, caminhões e ônibus, é uma obsessão. Nós estamos desenvolvendo basicamente os veículos elétricos, tanto em caminhões como em ônibus, buscando a neutralidade do carbono. E o futuro está por aí, mas é um período difícil, um período de altos investimentos, que precisa haver uma parceria junto entre o poder público e o privado, principalmente para a questão de infraestrutura, que é tão necessária e vai ser exigida daqui para frente, para se abastecer esses veículos elétricos ou para se carregar esses veículos elétricos. Legenda Adriana Zanotto